Música Música Ainda da Luciléia, aproveitando os tempos bons da vida aí da Luciléia. Com certeza. Você veio de onde? Lá de Santa Cândida, Curitiba. Vem com o grupo, veio sozinha e foi que veio? O nosso grupo lá é Rosa Branca. O grupo Rosa Branca? É Esperança. Como é que é? Vocês participam sempre, só hoje? O tom que sempre. A gente vem. Vem o nosso grupo, né? Participar. É um evento muito bom. Faz bem pro ego, né? Faz bem pra vida. Vocês vão em outros lugares também ou só aqui? Não, quando tem. Cada mês é num lugar, né? Então a gente vai e participa. É muito bom. Me saudar, faz bem pra saúde? Com certeza. Ainda vai da idade da gente, né? Me conta uma coisa. Tá sozinha, separada, como é que... Sozinha. Ah, livre, leve, solta. É, graças a Deus. Que legal. E aproveitando essa alegria, né? Com certeza, gente. Tem que viver alegre. Chorar não adianta. Não adianta ficar em casa lá, mofando, né? Com certeza. Então, doutor, faça um convite pra quem gosta disso aqui pra vir pra cá também. Ah, eu faço um convite. É, todos os bairros, geralmente, é, o... É uma antropolitana de Curitiba, tem os grupos que vêm participar. E eles convidam o grupo pra vir participar. Aí tem o almoço, né? Pago a viagem. O almoço é muito gostoso, muito, muito, até construtivo pra gente, né? Mais um dia alegre na sua vida. Com certeza, ô, mas é bom demais da conta. Eu tô aqui com a Rose, a Rose que veio de Curitiba, Rose. Veio de Curitiba. E aí, veio piochada aí pro WP? Sempre trajada. Minha origem é alemã. Então é alemã já. E aí aproveitando a festa. Aproveitando a festa. E o choppinho? Choppinho. Tá vazio? Tá vazio. Acabou. E a festa, tá leve? Tá ótimo. Tá muito bom. Pode participar sempre aí ou só hoje? Sempre eu venho. Sempre, sempre venho. E o Matias? Matias é ótimo. É maravilhoso. Ô, dona Olga, a senhora veio no baile pra dançar ou vai ficar no celular? Tem mensagem aqui pra mim. Eu já dancei bastante. Já dançou bastante? Sei. Me diga uma coisa. Quantos anos você tem? Sete e oito. Sete e oito anos. E tá aqui feliz da vida? Feliz da vida. E eu trago um grupo. O meu grupo é pequeno, mas é um grupo, assim, permanente. E eu gosto muito. A senhora que organiza o grupo pra vir pra cá? Com certeza. Bom, eu gosto demais de trazer meu pai. Mesmo que eu não dance, mas se eu ver elas dançando, pra mim tá bom. Já se alegra? Que bom. Não manda um alô pra quem tá em casa, quem não quer sair, tá lá com depressão. Venha pra cá, né? Olha, pessoal. Quem tiver com depressão, vem pro encontro do Tony Matias, que vale muito a pena. É pra sair da depressão mesmo. Cura qualquer mal. Tô aqui com a Tereza, lá de Contenda. E aí, Tereza, o que você tá achando dessa festa bonita aqui hoje? Maravilhosa. Uma festa bem organizada. Parabéns pelo acolhimento que você serve pra nós. Muito lindo. Quantos anos você tem? Eu tenho cinquenta e oito. Cinquenta e oito. Me diga uma coisa. É importante pra você estar aqui e passar o dia com as amigas, com os amigos? Muito importante, muito importante. Ficar só em casa não dá, né? Não, tem que sair e se divertir, né? Porque se não se divertir, não passa a vida, né? Exatamente. Aproveitar os tempos bons da vida. Isso, é isso. É isso? Isso. Legal. E aí, quantas pessoas vieram de Contenda? Acho que nós viemos em... Acho que umas cinquenta e poucas pessoas. Cinquenta e poucas pessoas. E tá todo mundo aqui se alegrando. Pessoal de Contenda. Ó, mostra o pessoal de Contenda aqui, ó. Ó o pessoal de Contenda aqui, que tá com a gente aqui, ó. Toda a galera aí, ó. Tudo bom? Beleza? E olha, gente, tem gente aqui de toda a região metropolitana, de Santa Catarina, do Paraná, nesse evento maravilhoso. Tô com o pessoal de Campina Grande do Sul. Campina Grande do Sul, senhor. Aproveitando a festa. Nós sempre viemos. E sempre vem. Sempre viemos. E é importante pra vocês participar desse evento? Muito bom, muito bom. Com a terceira idade é a melhor coisa que tem. É um casal, né? Casal. Quantos anos você tem? Sessenta e quatro. Sessenta e quatro? Sessenta. Sessenta e quatro anos, sempre alegre, sempre bom isso aqui? Sim. É bom. Sempre é bom. E o chato? Não, é um caracterizado. E é importante aproveitar esses momentos da vida, né? Você não leva a nada. Não leva a nada, né? Como é que é teu nome? Luiz Antônio. O seu Luiz Antônio. Bom baile pra você. Boa festa. Obrigado. Filma, oitenta e o ano. É. Oitenta e o ano. Faz quatorze anos que eu participei no grupo. Vocês vieram quantas pessoas lá em Pinhais? Trinta. Trinta? E aí, como é que é que tá participando desse evento aqui no Partido? Muito gostoso. O Matias toca bem ou não? O Matias acha que não. É bom? É. É, Daniela. Viu? Boa festa pra vocês. Obrigado, bom médico. Tô falando com a Eliane, aqui da Fazenda Rio Grande. Como é que tá mais um evento aqui, Eliane? Maravilhoso. Tem mais que aproveitar os eventos, né? Que a vida é curta e passa rápido, gente. Cada momento tem que ser curtido. Sim. Tem que curtir mesmo. Pra não envelhecer. E uma música dessa aí, então, né? Oh. Tem uma coceira no pé, né? Melhor impossível. Vamos que vamos, ó. É. Vamos a bailar, né? Boa festa pra vocês. Muito obrigado. Obrigado. Valeu. Caravana da Rony de Campo Magro. Olha a alegria dessa galera. Quero ver. É a minha caravana da Rony. É a mais animada de todas as caravanas. E aí, quanto ano você tem? Tá boa a festa? Oito. Festa tá boa? Ótimo. Tá ótimo. Vamos vir sempre. Ai, ai, ai. E aí, você? Você já cansou? Já cansou? Já cansou. Não vai ter um infarto aí não, tá louco? Dois. Aí, caravana da Rony. E aí. E aí, aê. Vamos passar, vamos passar. Vamos passar, vamos passar. Vamos passar, vamos passar. Vamos passar, vamos passar. Alô, quitandinha, como vai? Alô, quitandinha, como vai? E aí, como é que tá quitandinha? Maravilhoso. Sempre bom? Sempre bom. Muita batatinha, lá no? Bastante. Alô, quitandinha. Vamos passar, vamos passar. Vamos passar, vamos passar. Vamos passar. Vamos passar, vamos passar. Vamos passar, vamos passar. Maravilhoso. 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 o nosso evento dia 20 de novembro é o que ele toma o último ano na hora de fazer o grande evento o último ano torce o reino da cena na hora de fazer a cena de novembro na hora de fazer a festa só de ver a festa de depar a festa de depar eu sei que a vida de mim eu sei que a vida de mim que a vida de mim eu sei que a vida é unida é unida é unida quem não quer é o paz quem quer paz e não quer guerra tem a pista de todo mundo marquina branca não quer guerra padeirafolk não quer guerra padeiraaug e段 tira afflictiva � ent 이 todo mundo m padeirafolk O que é que é que é o dinheiro? Mais um evento maravilhoso, Viva a Maturidade, né, Matilde? É isso aí. Primeiro, quero agradecer a Deus, em primeiro lugar. E segundo, agradecer a administração aqui da Fazenda Rio Grande, o prefeito Marcondes, os secretários, vereadores, né, todos eles que apoiaram. E você, Caio, que nos apoia aí nesse evento maravilhoso, que é o Gente dos Quatro Cantos, Viva a Maturidade, que mais uma vez está sendo sucesso. Que projeto lindo, o Viva a Maturidade, Antônio Dias Dorico, levando o nome de Fazenda Rio Grande para outros municípios. E também, trazendo gente de outros municípios para conhecer a Fazenda Rio Grande. Quero dar as boas-vindas de quem veio de outros municípios para cá. Quero deixar sempre as portas de Fazenda Rio Grande abertas a vocês, porque Fazenda Rio Grande tem um povo acolhedor, um povo solidário, um povo simpático, que acolhe todos que vêm aqui visitar nosso município. E Fazenda Rio Grande, acima de tudo, é um município alegre. Um município que não mede esforços para ter momentos iguais a esse. A nossa melhor idade que aqui está, com essa alegria, com essa vontade de viver, com tanta dança, eu que tenho 34, não acompanho o ritmo deles. Eu tenho certeza que vão ter longos anos de vida, vão viver muito e vão ser motivo de orgulho aqui para a Fazenda Rio Grande. Viva maturidade, viva a Fazenda Rio Grande e sejam todos bem-vindos ao nosso município. Viva maturidade, viva a Fazenda Rio Grande e sejam todos bem-vindos ao nosso município. Viva maturidade, viva a Fazenda Rio Grande e sejam todos bem-vindos ao nosso município. Viva maturidade, viva a Fazenda Rio Grande e sejam todos bem-vindos ao nosso município. E aí, gente, olha, festa bonita, hein? Ah, que beleza, bom demais, né? Eu me diverti hoje, tantos amigos, amigas ali que estiveram no encontro do Viva Maturidade do musical Tony Matias. Foi uma beleza, foi uma festa muito bonita a todos.